Salve, salve, vingados e vingadores! Beleza? Hoje vamos dar um trato no Smurf, na nova patrocinadora do canal Jones Guide. Estamos aqui em São Paulo, então já quero indicar aqui logo de cara, porque os caras são fera. Se você precisa de estética automotiva, não tem nada a ver com o que você está acostumado em levar o seu carro para lavar no posto. É um negócio detalhado, ó. Está vendo essa iluminação? Estamos com uma iluminação boa aqui. Por quê? Porque o Ilum, ele precisa ver todos os detalhes do carro, precisa analisar certinho. Então hoje a gente vai mostrar para vocês, bem detalhado, o que a gente vai fazer no Smurf. O Smurf está aqui sujo desde o BGT, estamos na correria do evento, a gente não conseguiu lavar. Como a gente ia aqui hoje, vai dar um sinal de você, ah, vou deixar sujar mesmo. Agora o Jum vai dar um trato no bichão. Além da lavagem dele, a gente vai fazer um trato nas rodas. Como vocês viram, a gente pintou de branco e quem pinta a roda de branco tem aquele problema, suja demais. Mas, como o outro tem freio só na frente, ainda no outro tem freio só na frente, as rodinhas da frente sujam demais. É tipo, tem que ir em comparação, tá de trás da frente. Qual a solução para isso? O pessoal pode ser, ah, colar uma pastinha de cerâmica, sei o que é de cerâmica, fiz de cerâmica, aquilo. Por enquanto a gente não vai colocar nada, não vai dar uma pastinha. O que a gente vai fazer nas rodas? A gente vai vitrificar a roda. Para quando a sujeira pegar na roda, a gente vira o pano bater e sair facilmente. Porque do jeito que está, entra na roda de uma tal forma que o meu amigo é só lavar o carro para sair. E fica feio, caso a frente suja, as trás do carro, também a gente vai resolver isso. Eu vou chamar o João aqui e vai falar mais ou menos o que a gente vai fazer no carro e vocês vão acompanhar aqui no vídeo. João, beleza meu querido, seja bem-vindo, bem-vindo à TV. É uma honra aqui, ó. João, os dados já precisam dar uma moral para o Lucas, do R3CC, respeita os três seguintes. Ele começou com a parceria, eu fui vendo o trabalho, eu falei assim, não, o cara é fera. Convidei ele, ele aceitou. O que a gente vai fazer hoje, né? O que a gente vai fazer hoje, né? O que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer é uma premium wash hoje. E vai preparar a roda para receber um monte de rodas mesmo, né? Para diminuir a sujidade, né? E está deixando de ficar as partículas febosas de freio na roda. A roda vai ficar mais limpa, vai ficar mais clarinha durante um bom tempo. Vai ficar muito mais fácil para você fazer a limpeza e o tratamento dela. Muito bom. O Spurfer, ele está bem sujo. Hoje, como eu comentei, a gente vai tirar um pouco do grosso, porque estava duas semanas de evento, vamos fazer uma lavagem hoje. E semana que vem a gente vai vir com o negócio para brilhar mesmo, dia 16 de dezembro. Vai ficar bom ou não? Vai ficar bom. Tem que ficar, né? Então vamos lá, vamos ver como vai com a nossa ordem. Para exemplificar para vocês, olha como que está a roda da frente. Está muito suja em comparado com a de trás. Você vê que o negócio é preto, que é que solta do freio, é normal. E assim, chega para cá, câmera. Se a gente pegar aqui agora, você vê que o negócio está grudado. Sai até no dedo. Quando a gente vitrificar essa roda, a gente vai pegar, vai bater o pano assim, vai sair facilmente. Se tiver até uma aguinha, dá para limpar. A gente que anda com altos produtos no carro, vai ficar super simples para a gente manter essa roda limpa. Agora vamos mostrar a de trás, para vocês verem que tem muita diferença. A de trás ainda não tem freio. Olha a diferença. Está muito mais limpa que a da frente. Isso porque o carro foi do BGT, vocês estão vendo que está com barro aqui. Então ela ainda está um pouquinho suja, mas o carro lavado é para ficar 100% limpa. Olha a diferença. Branco. Branco e feio. Branco e feio. Transcrição e Legendas Pedro Negri João, a gente estava conversando ali, estamos preparando as rodas para vitrificar Dá a explicação que você falou para mim aí, o que está fazendo agora? Aqui a gente está aplicando como se fosse um primer para o coaching fazer a ancoragem melhor Para fazer a vitrificação O que ele faz? Ele vai abrir um pouquinho os poros do verniz que tem da tinta da roda Para a ancoragem do coaching ser melhor, entendeu? Por quê? Ele vai fazer esse processo Aí o que acontece? Tanto para a parte de ancoragem e cura Acaba sendo mais rápido e vai dar o acabamento muito melhor na roda Então, Plínio, depois que a gente fez a preparação do primer para aplicar o coaching de rodas A gente faz a aplicação, deixa um período Um período assim, é o tempo de fazer a roda inteira E depois a gente pega e vem retirando Retira o excesso Ilustra a roda E já faz Aí precisa aguardar só um tempinho para a cura Aí você tem mais ou menos uns 20 mil quilômetros aí de durabilidade do produto na roda Olha lá Show de bola Show de bola Agora o brilho acompanha o meu take Parabéns João Olha o seu filho Faz a propaganda aí Instagram ArrobaGarage.jones Tem lá link como chegar A gente está no Vale da Lapa Link do WhatsApp também Para fazer o agendamento É só clicar lá Já cai no WhatsApp E já faz o agendamento e só vim Estamos aqui em São Paulo, capital Qual é a rua? Rua Francisco Alves, número 500 Passando aqui Pode vir aqui Vem na TV Recomenda Semana que vem estamos aqui de novo Para dar o track final Para o dia 16 de dezembro Para aproveitar aqui Vamos estar lá no 16 de dezembro Como? Vai estar só nos upzinhos Vai ter estande da Jones Garage Vai estar lá com o upzinho do Pedrão Vai estar com o up do Lucas Então só colar lá com relação Vai estar louco Olha galera A gente saiu da Jones Garage Que é o que a gente veio fazer E estamos indo levar o Smurf Para envelopar umas partes que deu errado no envelopamento Fazer a revisão, né? O iMotion aqui atrás E agora eu estou com o câmbio manual Vou falar para vocês, cara Eu queria estar no up iMotion ali atrás Porque olha Aqui em São Paulo o trânsito é pesado E up iMotion no trânsito, velho É uma delícia Então o vídeo hoje é isso Na Jones Garage Lavagem nota 10 Show de bola Interior, ó Está uma delicinha, cheirosinho Se gostou desse vídeo, já sabe Deixa aquele like Se está chegando agora no canal Se inscreva Porque pelo menos 3 3 vídeos por semana E o conteúdo não para Beleza? Aquele abraço Bengados e bengadores